Avisar você, mostrar você o nome dessa planta. Essa planta chama-se penicilina. Penicilina, ela é anti-inflamatória e é anti-dor. Tira dor imediato, inflamação rápida, rápido. Essa semana, sábado, eu comi um alimento ruim e me deu uma dor de barriga de louco. Era dor mesmo, não era desenteria não, foi dor. E eu peguei essa planta, bati no liquidificador, tomei e meia hora acabou a dor, entendeu? Então, inflamação, essa planta é excelente para a inflamação, cura bronquite, feridas. Ela, a folha dela, você pega a folha dessa planta aqui, aí estrega na mão, coloca em cima da ferida, ela cicatriza a ferida. E você bate no liquidificador e toma o suco. E não é ruim o suco. E para tratar, é imediato, para tirar a inflamação, seca a inflamação. Chama-se penicilina. Essa planta aqui, ó. Vendo? Aqui na praça. É anti-inflamatória ela. Vendo como é que ela é? Ela é assim, ó. A folha por cima é verde, por baixo ela é roxa. Tá vendo aí, ó? Por baixo ela é roxa. Por cima ela é verde. Olha aí, você tá vendo verde aqui, ó? Ó. Aqui, aqui. E aqui nas costas dela, ó, é roxa. Tá vendo? É roxo. Então, a penicilina é essa aqui. A terramicina é toda roxa. A terramicina é toda roxa, entendeu? A terramicina ainda é mais forte ainda do que essa. Um abraço. Não esqueça de escrever. Escreva desse depoimento. Lê dessa opinião. E faça suas... Visualize e tire suas conclusões. E entre em contato comigo, tá bom? Estamos aí. Estou aqui para ensinar a você como tratar rápido, desinteria, inflamação. É imediato, tá bom? Dores, é rápido essa planta, tá bom? Um abraço. Tchau. E... Visite e escreva. Tá bom? Tchau. Um abraço. Tchau.